Mais de mil atletas estão participando dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba em Campina Grande. A competição, aberta na última segunda-feira aqui na cidade, reúne alunos de escolas públicas e privadas. A proposta é exatamente estimular as escolas particulares, públicas, federais, a prática do esporte. É um instrumento extremamente agregador, onde você pode participar, o pobre, o rico, com mais condições e menos condições, no pé de igualdade. Esse ano, estão sendo realizadas competições em mais de 10 modalidades esportivas, entre elas, o voleibol. Além de revelar talentos, os Jogos Escolares e Paraescolares dão a oportunidade a esses jovens atletas de praticar modalidades não tão tradicionais. Uma experiência que muitas vezes acaba dando certo. Gabriel sempre teve uma familiaridade com o futsal, modalidade esportiva que começou a praticar há algum tempo. Mas esse ano foi estimulado a treinar voleibol para poder competir nos Jogos Escolares da Paraíba. Foi uma coisa muito boa, porque além da pessoa aprender novos esportes, aprende a trabalhar mais nos braços e além de trabalhar nas pernas, no futsal e tal, você também aprende a atividade em grupo, sabe? Você fazer atividade em grupo. Para o professor de educação física dele, não foi fácil preparar atletas do futsal para o voleibol. Eu digo a eles, um dia eles podem chegarem para São Paulo, Rio de Janeiro e estiver jogando bem, alguém pode chegar, chamar para jogar em um clube lá, né? E pode até chegar a uma seleção, quem sabe. Aí depende, eu incentivo nesse motivo, tanto no futsal, no futsal, no futebol de campo, qualquer um. As equipes vencedoras desta etapa em Campina Grande se classificam para a etapa estadual, que vai acontecer na cidade de Patos, até o próximo mês de outubro. Depois disso, vem a competição nacional. E se depender do retrospecto, Campina Grande com certeza estará representada na etapa nacional dos Jogos e em mais de uma modalidade. Campina Grande tem um destaque muito grande no judô, na natação e no futebol de salão. No futsal, quase dois anos que a gente manda a equipe de Campina Grande, da regional, para a competição nacional. Isso é de grande orgulho, porque aí você compete de igual para todo mundo, com equipes fortes de João Pessoa, da capital, dos interiores. E assim, Campina se destaca muito no futsal, é uma realidade. E a gente tem feito isso muito no judô também, na natação. Nós estamos agora enviando quase três atletas para a etapa nacional, agora do judô. E isso é motivo de orgulho, né? Prova de que é um resultado dos Jogos aqui, das regionais. Música Música Música